Olá, tudo bem? Quero fazer com vocês hoje, mostrar pra vocês, acho que vocês merecem também estar por dentro das coisas que acontecem aqui no ateliê. Então, gente, esse vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas. São comprinhas feitas em três lugares, tá? Procura, gente, procura preço bom, mas tá difícil, tá tudo muito caro. E eu queria dizer pra vocês que hoje à tarde eu fiz mais umas comprinhas, né? Mas, na verdade, tem compras aqui que eu já fiz no sábado e tem de hoje, e eu quero mostrar todas junto no mesmo videozinho. Gente, hoje eu saí pra comprar as coisas que faltavam, e quer dizer, não pude trazer nem a metade, porque o preço tá tão fora que não dá, não se acha nada em conta. Daí a gente se obriga a comprar, porque ou compra ou para de confeccionar e de fazer os vídeos pra vocês. Mas, gente, eu vou mostrar aqui uma compra, uma das compras de hoje à tarde, e depois eu vou mostrar outra, depois eu vou mostrar outra de sábado, tá? Essa de hoje à tarde, eu comprei esse diluente de tintas aqui, ó, da Acrilex, tá? Que eu já tava precisando pra poder pintar meus panos de prato. E ali tá o preço dele, ó. Acho que é assim. Mas é cinco. Ó. Cinco. E vinte e cinco, tá? Eu paguei por esse, né? Esse é o papelzinho dessas primeiras compras aqui, eu vou deixar aqui do lado, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu acabei comprando esse tecido marrom aqui, que ele é, parece umas folhinhas. Eu gosto muito desse tecido assim, que é bem neutro, né? É um marrom tipo umas folhinhas, tá? Eu vou ir colocando eles do ladinho, pra não misturar com os outros, pra eu poder mostrar todos pra vocês, tá? Ó, esse marronzinho, tá? Esse outro aqui, que... Eu gostei muito, parece... Agora, não vou lembrar o nome. É aquela técnica da... Que tu vai rasgando e vai colocando os papelzinhos, né? Eu achei ele muito bonitinho, daí eu comprei dele também. E o preço deles, desses daqui, é tudo em torno de trinta reais o metro, tá, gente? Assim, a maioria deu trinta reais o metro, é raro um que não, né? O amarelo, que foi vinte e dois reais o metro, então, que eu vou mostrar pra vocês, que foi um dos mais baratos e o... E o outro amarelinho. Mas, olha esse marronzinho, poeirinha, que coisa mais fofa. Então, eu vou ir mostrando pra vocês. Aqui já deu três tipos, né? Esse amarelo aqui, que é o amarelo liso. Então, eu paguei vinte e dois o metro. Mas, é raro, né? Eu peguei só tudo em meio metro, só tem um que tem um metro. E é raro tu encontrar um, né? Que é menos de trinta, é muito raro, tá? Esse daqui também eu paguei vinte e oito, ó. Esse daqui deu quatorze reais essa parte, porque tem meio metro. Também muito bonito. E faz como posei com esse amarelo ali. E também esse daqui, eu comprei, mas esse daqui, ele já foi trinta reais o metro, tá? Tem meio metro também, é um girassóizinho. Esse outro amarelinho aqui também foi trinta, ó. Também todos estão de meio metros, né? Olha a lindeza desse pano que eu peguei pra fazer barradinhos de pano de prato, gente. Que coisa mais fofa. Olha que lindinho. Bem cozinha mesmo, ó. Cupcake, pirulito. Bolo. Cupcake. Eu achei o máximo esse daqui, ó. E ainda tem as barrinhas. Olha as barrinhas aqui com balinhas pequenas, ó. Tem umas barrinhas também com cupcake pequenininho, né? Gostei muito. Esse também foi trinta reais. Agora, eu não vou conseguir dobrar ele direito, mas depois eu arrumo ele, tá? Esse outro aqui também, eu comprei na intenção pra pano de prato. Olha que lindo, só. Muito lindo mesmo, olha só. Muito lindo. Olha que lindo. Bananas. Olha só. Esse também foi trinta o metro, mas todos eu peguei meio. Esse daqui eu peguei um metro. Mas eu vou mostrar esse da semaninha que eu peguei meio. Vou mostrar primeiro, ó. Esse da semaninha eu paguei trinta também, ó. Deixa eu ver. Tinha um que era dezesseis. Esse aqui foi trinta e dois o metro da semaninha. E esse aqui que eu achei muito lindo, gente. Olha que coisa mais linda. Coisa mais linda, gente. Meu Deus, olha só. Esse eu comprei um metro. Olha que fofuras. Que fofuras. Olha o outro ladinho. Muito lindo mesmo. Então, esse... Era vinte e cinco reais o metro, então, esse eu peguei um metro. Eu amei. Mas, olha, tá difícil pra comprar tecido, gente. Tá difícil mesmo. Então, essas compras, junto com esse daqui, numa loja... E eu vou falar o nome da loja, a loja Brinque Borde, da nossa cidade aqui de Teutônia. Então, deu esse valor aqui, ó. Duzentos e quarenta e oito com vinte e cinco, tá? Então... Isso eu comprei numa loja. Esses outros tecidinhos aqui, ó... Eu peguei noutra loja, ó. Esse também é um coelhinho, ó. Muito lindinho. Lá nessa loja, era todos eles, qualquer um, pra vinte e nove e noventa o metro. Aí, eu peguei só meio também de cada, tá? Daí, eu peguei esse verde também, ó. Todos tem meio metro. Ó. Peguei também esse... É um tom de rosinha, olha que lindinho. Muito amadinho. Amei a cor dele. E peguei também... Esse daqui, ó. É um pozinho de bolinhas pretas no branco. Também peguei esse marrom. Gostei muito também, é um poeirinha, né? Muito lindo. E peguei esse... Das galinhas. Ai, esse tá muito show. Pra pano de prato, então, fica o máximo. Tem que ver como vai encaixar os barradinhos. Mas, vai ficar o máximo. Então, nessa loja, eu comprei esses panos de... Esses tecidos, né? Que aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis cores. Essas seis cores. E esse saco, eu comprei também de um quilo, ó. De um quilo de fibra siliconizada, né? Enchimento acrílico, que custou R$32,90. Tá ali o preço. Tá? Então, isso aqui deu R$122,60. Porque cada tecido era... R$29,90. Daí, dá os quebradinhos. Então, deu isso daí. Tá? Vou botar aqui juntos. E na outra loja, eu procurei a... A... Os bastões de cola quente, né? Nessas duas lojas que eu comprei tecido, era R$1,00 o bastão. Aí, eu procurei numa loja que eles têm aqui. Que é uma loja e supermercado, assim, junto. Que chama Casa do Real. Então, lá eu paguei R$0,50 cada. Eu comprei R$40,00. Então, que me custou R$20,00. Esse monte todo. Esse monte todo aqui, gente. Olha só. Bom, vocês sabem o que que é isso. 40 unidades. Ó. Isso daqui me custou R$20,00. Tá? E essas outras compras aqui, eu fiz numa outra cidade. Na cidade de Lajeado, aqui perto, né? Numa loja por nome de ABC. Que lá tem de tudo, né? Então, eu comprei essa fita aqui, que é uma juta. Paguei R$15,00. Tá? Ali, acho que não vai pegar direito, tá muito apagadinho. Mas, paguei R$15,00. Comprei esses caixinhos de uva pra decorar, pra fazer os artesanatos. Paguei R$2,50 cada. Ó, R$2,50. Comprei esses mini prendedores. Paguei R$6,90. Tem R$50,00 a unidade. Esse eu até gostei. E esse aqui, comprei só de curiosa mesmo, né? Esse mini ralador. Ó. Esse eu paguei R$5,90. Pra algum artesanato lá, de algum cozinheiro, a gente pode colocar na mãozinha pra decorar, coisa assim. Tá? E aqui, eu comprei os palitos de, os palitos, ó, de picolé. Também paguei R$3,99, ó. Tá? Então, foram essas as minhas compras, tá? Que deu pra fazer, por enquanto, né? Pro ateliê, né? Pra tocar mais um tempo, produzir mais, poder comprar mais, né? E você que gosta de videozinhos de comprinha e ainda não é inscrito no meu canal, entra lá, se inscreve no meu canal, curte, deixa o seu like, tá? Tudo de bom pra todos vocês. Aquele que olhou, mas não quis se inscrever, tudo bem. Mas, não deixe de se inscrever, não custa nada pra nós se inscrever nos canais. E a gente pegar e seguir e ver as coisas lindas que as pessoas têm feito, né? Uma pessoa comum, uma pessoa normal, uma artesã, uma artesã. Produzir peças lindas que a gente fica apaixonadas por elas, tá, gente? Então, é isso daí. E esse é o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Fica um... O meu abraço no coração de cada um de vocês, tá? E é isso. Um beijo a todos também. 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 Tchau.